Minha boneca de lata Desamassar ali pra ficar boa Minha boneca de lata Bateu o nariz no chão Levou mais de duas horas Pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali Pra ficar boa Minha boneca de lata Bateu a barriga no chão Levou mais de três horas Pra fazer a arrumação Desamassa aqui, desamassa ali Pra ficar boa Minha boneca de lata Bateu o bumbum no chão Levou mais de quatro horas Pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali Pra ficar boa Minha boneca de lata Bateu o joelho no chão Levou mais de cinco horas Pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali Pra ficar boa Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.